Nossas grandes heroínas Estão na nossa memória Verdadeiras, genuínas Da apurada são a história Eram de rara beleza Se a vida fosse madrasta Suportavam a tristeza Descalças com a canastra Na cabeça uma ilha E o peixe e aos magotes Faz e desfaz a rodilha No coração dos filhotes Lá iam por todo o lado Com o pregó de encantar Atraído ao pescado Para a vaina terminar Mas o mar de quando em vez Ao piorar-lhes a sorte Honravam a viudez Com o negro até a morte E o nosso amado Jesus No céu também as adora E por tão rezada cruz A gente por ela chora A gente por ela chora A gente por ela chora com valeria dizer adeus à desgraça extremosas como ninguém olhá-las causava espanto inspiradas lado além do nada faziam tanto mas o mar de quando em vez ao piorar lhes a sorte com valeria o vez como um negro até a morte e o nosso amado Jesus no céu também as adora e portão de Santa Cruz a gente por ela chora mas o mar quando em vez ao final lhes a sorte só andava só andava a morte e vez como um negro até a morte e o nosso amado Jesus do céu também as adora e portão pesada cruz lhes a sorte lhes a sorte lhes a sorte lhes a sorte Obrigado.